Eu sou Carlos Caprice e agora eu quero falar com vocês sobre a viagem que nós mais vendemos na Caprice, que é Egito e Israel. Bem, eu estou gravando aqui, como vocês podem observar, dentro da própria Caprice. Tem barulho de telefone, funcionários falando ao telefone, mas é normal, ok? Muito bem. A viagem para Egito e Israel, ela compreende-se entre São Paulo, conexão na Europa, Egito, Cairo. Ao chegar no Cairo, já terá uma equipe nossa aguardando no aeroporto com o ônibus escrito Caprice. O guia que vai acompanhar do Brasil o grupo, falando em português, é o burocrata da viagem. Você não faz nada, só carrega sua mala e tira fotografias. O resto, o nosso guia faz tudo. E mais um guia local no Egito, falando em português. Então, você não se preocupa. Ah, eu nunca saí do Brasil. Não se preocupa em falar qualquer língua. Nosso guia falará por você, ok? Só preocupem em aproveitar a sua viagem e carregar a sua mala, hein? Porque a sua mala o guia não carrega. Muito bem. No Egito, vamos fazer a visita às pirâmides, ao Museu do Cairo, ao Cairo no geral. Entrar um pouco na história faraônica do Egito, no contexto do Egito faraônico. É claro que não vamos ao sul do Egito, não vamos a Karnak, não vamos a Tebas, não vamos fazer o cruzeiro no Rio Niro. Se você quiser uma viagem que faça o cruzeiro no Rio Niro, nós temos duas, três por anos que você pode entrar em uma delas também. Mas a proposta desta é fazer a rota bíblica do Êxodos. E para isso, nós temos que começar pelo Egito, em especial pelo Cairo. O aeroporto fica no Cairo. E aproveitamos para conhecer um pouco da história faraônica do Egito. Muito bem. Depois de conhecermos o Egito, o nosso hotel, inclusive, fica ao lado, próximo das pirâmides. O parque ali das piscinas, você vê as pirâmides. É um hotel muito bonito e muito bem localizado. Nossas refeições no Egito, ela é toda feita dentro de hotéis. Esta é outra característica da Caprice. Cuidamos muito bem disso, tá? Nossas refeições são tudo dentro de hotéis, porque o Egito tem um problema muito grande de higiene. Fazemos as visitas que temos que fazer dentro do Cairo. Serão três noites no Egito. Desculpa, três noites no Cairo. E depois do Cairo, nós sairemos em direção ao deserto da Península do Sinai. Um ônibus com ar-condicionado, um ônibus novo, com toda tranquilidade. Nós vamos passar aí do Cairo. E depois de duas horas, passaremos pelo canal de Suez. E chegaremos no primeiro ponto bíblico da viagem, que é Mara. Onde foi feito o primeiro milagre, depois que eles atravessaram, depois de atravessarem o Mar Vermelho, os hebreus. De Mara, vamos passar em Refdim, no capítulo 17 de Êxodos. E de Refdim, chegaremos no Monte Sinai. O interessante é que nós sempre temos dois tipos de viagem para este mesmo destino. Grupos religiosos, que têm missas, que têm manifestações religiosas, que têm cultos. Mas temos viagens também para o mesmo destino, Monte Sinai, Mara, Refdim, que não é religiosa. É para você, que mesmo sendo católico praticante, que mesmo sendo protestante, evangélico, espírita, mas que quer uma viagem para estes destinos, mas não quer uma viagem dogmática. Quero uma viagem normal. Nós também temos esse tipo de viagem. Aliás, a maior porcentagem de viagens que nós temos para o Egito e Israel é não dogmática. Então, os integrantes deste nosso grupo, que não é dogmático, pode ser de várias religiões. Convivem muito bem nesses dias de viagem, porque não é uma viagem religiosa. A Capris, nós somos pioneiros em lançar esse tipo de viagem para destinos religiosos entre o Egito e Israel. Vamos chegar no Monte Sinai, quem quiser subir o topo do Monte Sinai terá oportunidade e tempo para fazer isto. Por que subir o Monte Sinai? Subir o Monte Sinai porque foi naquele lugar que a Bíblia fala que é o único lugar na Terra onde Deus pôs o pé. Está escrito lá em Êxodos, porque ele se apresentou a Moisés e Moisés viu Deus pelas costas apenas. Então, esse é o lugar onde Moisés recebeu das mãos de Deus as tábuas contendo os dez mandamentos. Quem não for subir terá condições de conhecer também aquela entrada do Monte Sinai, todo aquele contexto histórico, mas sem subir. Depois do Monte Sinai, nós iremos em direção a Israel. Entraremos por Israel pelo sul, na cidade de Eilat, famoso deserto do Negev, onde iremos até o Mar Morto. Claro, ir em Israel e não passar no Mar Morto para você desfrutar. Nem que for uma tarde naquelas águas medicinais, onde você deita, flutua naquelas águas, você não foi em Israel. Então, a Caprice proporciona a você uma tarde de descanso nas águas medicinais do famoso Mar Morto, a 400 metros de profundidade em relação ao nível do Mar Mediterrâneo. Depois do Mar Morto, você terá a oportunidade de conhecer Massada, o baluarte da resistência judaica à invasão romana. Depois iremos para Curã, onde foram descobertos os pregaminhos do Mar Morto. E de Curã a Jericó, palco da conquista de Josué. E de Jericó seguiremos para o norte de Israel para conhecer a verdejante Galiléia. Se você não sabe, há dois desertos em Israel, do Negev e da Judéia, que fica Jericó, está quase no limite, Jerusalém. E depois o norte é Galiléia, que é totalmente oposto de Jerusalém para baixo, que é o deserto. O norte, a Galiléia, totalmente verdejante, parece outro país. E ali na Galiléia é palco, ou seja, o cenário dos três anos do ministério de Jesus, depois que ele foi expulso de Nazaré. Nós visitaremos Nazaré, a Basílica da Anunciação. Caná da Galiléia é palco do primeiro milagre de Jesus, naquelas ruínas da sinagoga de dois mil anos atrás. Cafarnaum, onde Pedro viveu. Mundo das Bem-aventuranças, multiplicação dos pães e peixes. Um belíssimo passeio de barco pelo Mar da Galiléia. Depois de alguns dias visitando a região da Galiléia, nós sairemos para Jerusalém, visitando Raifa, onde fica o famoso Monte Carmelo. Onde está, inclusive, o bonito Jardim Espersas de Barraim. Palco, o Monte Carmelo, o desafio do profeta Elias aos profetas de Baal. Chegaremos até a Cesareia Marítima, as margens do mar Mediterrâneo. A cidade romana, onde vivia Pilatos, onde Paulo ficou preso. As belíssimas ruínas da Cesareia Marítima, a cidade romana. Depois chegaremos em Tel Aviv, um passeio, um city tour por Tel Aviv. E, finalmente, na parte da tarde, chegaremos em Jerusalém para mais três dias em Jerusalém. Para você visitar ali todo o contexto bíblico e histórico da cidade, que é capital de Israel há três mil anos, desde a época do rei Davi. E em Jerusalém, nós visitaremos o Monte das Oliveiras. O Getsemane. Aliás, no Monte das Oliveiras, vamos ter uma panorâmica no alto. A panorâmica da cidade velha, ou seja, do Monte Moriá, onde Salomão construiu o famoso templo, que hoje está ocupada pela famosa mesquita, o Domus da Rocha, que muitos chamam de Mesquita de Omar. Mas o nome verdadeiro é o Domus da Rocha. Nós vamos também no Monte Sião, visitar o Monte Sião. E no Monte Sião ficam lugares históricos, bíblicos e importantes, como a Casa de Caifás, onde Jesus ficou preso. O cenáculo do templo, palco da última Páscoa e a ceia de Jesus com os seus discípulos, onde Jesus lavou os pés dos discípulos. E o famoso Monte Sião, que no pé, na encosta do Monte Sião, tem o famoso vale de Josafá. E ali estava a famosa cidadela do rei Davi. E também no Monte Sião fica a tradição do túmulo do rei Davi. Ou seja, o Muro das Lamentações, o City Tour pela Jerusalém Antiga entre muros, e depois, claro, Via Dolorosa, Tanque de Betês, a Maquete de Jerusalém e o Santo Sepulcro de Jerusalém. Claro, tem um tempo também para quem quiser fazer o setor árabe da cidade do Portão de Jaffa, as famosas lojinhas da 25 de março de Jerusalém. Claro que você andando por Israel, você vai encontrar com muito mais pontos bíblicos, históricos, do que eu citei aqui. Porque andando em Israel é como você andar com a Bíblia na mão. Placas indicam lugares bíblicos de trânsito. Muitos nomes de lugares em Israel são nomes bíblicos. Então você andar em Israel é como eu sempre falo, é simplesmente surfar nas páginas da Bíblia. Se você gosta de uma viagem de conteúdo histórico para o Egito, Monte Sinai e Israel, esta é a sua viagem. Se você gosta de uma viagem para o Egito, Sinai e Israel, no conteúdo religioso, com missas e manifestações religiosas, nós também temos elas em grupos separados para você. Entre no nosso site, que aparece aí para você. Lá você vai encontrar várias datas ao longo do ano. No segundo semestre agora de 2020 e também 2021, de janeiro a dezembro, nós temos grupos praticamente o ano todo. Venha com a caprice, viaje com quem tem experiência. E principalmente quem tem experiência de 23 anos no lugar. 23 anos de Egito, 23 anos de Israel. Sabemos exatamente como fazer aquilo que vai te agradar. Ok? Viaje, mas venha com a caprice.